E aí, será que o Santos tem time, tem elenco, tem capacidade para sonhar com o Tetra Campeonato da Libertadores? Já convido a você a participar aqui nos comentários, dando a sua opinião. A gente vai discutir aqui se o Santos pode sim sonhar com esse Tetra. Separei alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, ou que o Santos precisa melhorar, melhor dizendo, para que esse sonho seja possível. Vale ressaltar que o Santos teve a segunda melhor campanha na fase de grupos, com 16 pontos, o Santos terminou invicto, fez uma boa partida lá em Quito, no Equador, nas oitavas de final. Foi um resultado, inclusive, que deu a classificação para o Santos, já que a gente acabou perdendo na Vila Belmiro, no jogo de volta, e o Santos acabou se classificando para as quartas de final contra o Grêmio. Primeiro jogo em Porto Alegre, quarta-feira agora, e depois quarta-feira que vem na Vila Belmiro. Vamos lá, então, discutir se o Santos tem capacidade para ser campeão da Libertadores ou não. Então, pontos fortes do Santos, não tem como a gente não falar. Marinho, Soteudo, Lucas Veríssimo, os goleiros, tanto o John como o João Paulo, os dois muito bem. Eu sempre brinco aqui que para mim não interessa quem vai ser o goleiro, que eu tenho bastante confiança tanto no John como no João Paulo. Tem a questão também do Lucas Veríssimo, que eu sempre falo que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião. O Pará também, que vem muito bem, fazendo jogos muito bons, tanto ofensivamente, dando assistência, como defensivamente, anulando os adversários lá atrás. Vem sendo importantíssimo para o Santos. E agora, os pontos fracos. Por que eu falo pontos fracos? Já vou começar aqui com ausência no meio campo. E por que eu acho que isso prejudica muito o time? Principalmente o ataque. Soteudo, Marinho e Caio Jorge. É o trio titular do Santos no ataque. O Marinho precisa ser abastecido. Imagina se o Marinho só se preocupa em receber as bolas em boas condições e dar uma assistência ou fazer alguma finalização para o gol. Ele renderia muito mais se cansaria menos. Caio Jorge, eu acho que é o mais prejudicado sem o meio campista. No jogo contra o Palmeiras, a assistência que ele dá para o gol do Pituca, ele teve que buscar a bola lá no meio campo. Teve que recuar de uma forma para que ele conseguisse participar do jogo, receber a bola. Porque a bola dificilmente chega nele, ele que é o centroavante do Santos. Então, às vezes, ele é muito criticado porque a bola não chega nele ou porque ele não faz gol exatamente por conta dessa ausência de meio campo. E o Soteudo é a mesma coisa. E o Soteudo, o que mais me entristece, é que agora parece que o Pituca quer jogá-lo de uma forma mais centralizada, praticamente como meia. Ele tentou várias opções ali no meio campo, improvisações. Tentou todo mundo que podia ali no meio campo. Não deu sequência para o Lucas Lourenço. A verdade é essa. Também não deu sequência para o Ivonei. Geomota, acho que está totalmente descartado com o Pituca. Pelo menos nos últimos jogos, foi essa a mensagem que ele nos passou. Principalmente colocando o Soteudo mais centralizado. E isso prejudica o Soteudo e prejudica o Santos. O Soteudo rende muito mais na ponta, driblando os adversários, do que ali no meio campo, jogando mais centralizado. Eu, particularmente, não gosto do Soteudo nessa posição. Então, essa ausência de meio campo acaba prejudicando o ataque e até mesmo os jogadores individuais, que é no caso do Soteudo, como a gente falou. E também do Carjorge. Outra questão, dependência dos melhores jogadores. A dependência, quando a gente fala de dependência em algum atleta específico, é bom quando esse jogador está jogando sempre bem. Só que jogador é ser humano. Jogador pode se machucar. Infelizmente, temos a questão do Covid. Às vezes, um principal jogador do Santos, o Soteudo, o Marinho, acabam não tendo um dia, uma noite boa, e o Santos acaba sendo prejudicado, porque o time fica 100% esperando alguma coisa desses atletas. E se eles não rendem, o Santos também não consegue render. Então, essa dependência de alguns jogadores acaba sendo bastante complicada para o Santos, que pode, sim, sofrer se o Marinho não estiver bem, se o Soteudo não estiver bem. Também temos a questão da bola aérea. A bola aérea, eu acho que junto com o meio campo do Santos, é um dos problemas que o Santos precisa resolver para ontem. A bola aérea é um problema que vem de alguns anos, não é especificamente culpa do Cuca, mas a gente não consegue resolver isso. Os últimos gols do Santos, principalmente contra o Palmeiras, que é o jogo mais recente, o gol de bola aérea. O Santos precisa resolver isso. Precisa treinar posicionamento, precisa treinar. Porque tem times na Libertadores que são especialistas, praticamente, em fazer gol de bola aérea. Então, você precisa saber anular isso. Você conseguindo anular isso, mesmo com um goleiro muito bom, dois goleiros, na verdade, dois goleiros muito bons, e zagueiros bons, zagueiros altos, você precisa ter um posicionamento mais inteligente, para que você não sofra gol de falta, gol de escanteio, que você não sofra tanto assim. Então, eu acho que são esses pontos, os pontos fortes e os pontos fracos do Santos. Acho que o Santos tem condições de ser tetra da Libertadores? Acho difícil, mas pode sim surpreender, como vem surpreendendo, principalmente na Libertadores. A postura do Santos na Libertadores me agrada muito mais do que a postura do Santos no Campeonato Brasileiro. Então, se a gente conseguir ajustar, ou melhorar um pouquinho, esses pontos fracos que eu falei, e o Cuca fazer o óbvio, eu sempre falo aqui, às vezes fazer o óbvio é a melhor opção. Coloca o jogador na sua posição, faz as substituições corretas, porque, às vezes, é o melhor. Às vezes, o simples resolve. Às vezes, você começa a querer inventar muita coisa, acaba não dando certo, principalmente numa reta final de competição. Não é a hora de você inventar, é a hora de você tentar fazer o mais simples possível o que os jogadores sabem, que é cada um jogar na sua posição. E só para recordar os times que estão ainda na Libertadores. O Libertar, Palmeiras, Grêmio, que é o adversário do Santos, Boca e Inter, que é o jogo ainda que estava atrasado, por conta do falecimento do Maradona, River e Nacional. Então, temos, sim, times de tradição, ainda vivos na Libertadores, e também temos times brasileiros, que é o caso do Grêmio, mas a gente espera que o Grêmio não continue na Libertadores, que o Santos passe, e tem o Palmeiras também. Então, assim, times fortes, mas o Santos é tricampeão da Libertadores, e a gente já viu que a camisa pesa quando a gente entra na Libertadores. Espero que o sonho do Tetra seja possível, estou torcendo muito para isso, ficarei muito feliz aqui de comentar em vídeo um Tetra do Santos, mas temos adversários complicados na Libertadores, e às vezes também o adversário acaba sendo o próprio Santos, com algumas questões que a gente já citou aqui no vídeo. Quero a opinião de vocês, se você acredita no Tetra ou não, deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja membro, agora temos o Seja Membro aqui, para você apoiar a gente, e deixe o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. E amanhã, às sete e meia, temos uma live especial de Santos e Grêmio, com a participação da Keke, a Keke que é torcedora do Grêmio, então a gente vai conseguir analisar bem a parte do Santos comigo, e a parte do Grêmio com a Keke, então eu conto com vocês amanhã, às sete e meia. Um grande abraço para vocês! E aí Vamos lá.